Titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano, o deputado federal Toninho Wancher é também um dos integrantes da subcomissão que vai discutir o aprimoramento das políticas de moradia no Brasil. O parlamentar destaca a importância do programa Minha Casa Minha Vida, que foi tema de audiência pública realizada nesta semana na Câmara Federal. Confira! Eu faço parte da CDU porque nós entendemos que a construção civil no Brasil é uma das formas do Brasil voltar a gerar emprego e renda. Temos aí a questão Minha Casa Minha Vida, que está com problemas sérios de financiamento, as empresas não estão recebendo. Nossa função aqui é conhecendo essa área da construção civil, sendo engenheiro civil e entendendo que habitação é algo primordial para o nosso país porque atende as pessoas de menor renda, as pessoas vão ter sua moradia e hoje o Brasil está praticamente paralisando na questão da Minha Casa Minha Vida. Então, a Comissão de Direito Urbana é uma comissão que vai debater esses problemas para que a gente possa realmente ver o brasileiro trabalhando de novo. Nós entendemos e, se vocês lembrarem, quando Minha Casa Minha Vida foi lançada, nós tivemos pleno emprego no Brasil porque a construção civil traz oportunidade para aqueles que já são profissionais na área de carpintaria, rebocar paredes e coisas dessa natureza e aqueles que nunca trabalharam, que aprendem fácil, então é uma forma de inserir no mercado de trabalho as pessoas que estão desempregadas.